Uma história muito inspiradora sobre honestidade e sinceridade. Um técnico de uma escola na Geórgia, nos Estados Unidos, estava numa temporada vitoriosa. 21 jogos, 21 vitórias, aliás, 26 jogos, 21 vitórias e 5 derrotas. Ele estava na linha para ganhar o campeonato aquele ano. Até que ele descobriu que em um dos jogos que a sua equipe disputou, um jogador, um aluno, jogou por 45 segundos. Sendo que ele estava desqualificado de acordo com as regras. Ele não deveria ter jogado, mas ele jogou por 45 segundos. Ele não era um jogador de linha de frente, um jogador que causava grande impacto. E foram apenas 45 segundos. Porém, quando o técnico da equipe tomou conhecimento desta infração da sua equipe, ele entrou num dilema. Reporto isso para a organização dos eventos, dos jogos? E arrisco ser desqualificado? Ou fico quieto a respeito disso? E seus colegas, até mesmo os outros jogadores, disseram, não, não fala nada. Foram só 45 segundos, não faz diferença nenhuma e etc. E o técnico, então, pensando que uma lição mais importante havia de ser dada do que ganhar um campeonato, disse para os seus estudantes e jogadores. O placar dos jogos nesta temporada vai ser esquecido por todo mundo, mas ninguém esquece o seu caráter. E ele foi e reportou e perdeu o troféu por causa daquela infração. Ora, o que você faria numa situação dessas? Se você tivesse de reportar algo a seu respeito que poderia lhe causar perdas, danos, e este algo fosse muito pequeno, que, pelo seu juízo, você poderia dizer, mas isso não faria diferença alguma. O que você faria? Essa resposta que só você sabe dentro de você e Deus, revela o que compõe o seu caráter. O seu caráter é composto de valores, princípios, crenças puras, saudáveis, verdadeiras, alinhadas com o caráter de Deus, ou há uma mistura aí de bom com o ruim? Há uma mistura aí de, não, na maior parte do tempo eu sou o verdadeiro, mas se tiver que dizer uma mentirinha aqui ou ali, se for assim, inconsequente, não tem problema. Do que é feito o seu caráter? Porque se você permite uma pequena mentira, uma pequena falha, um pequeno desvio de caráter, é como acontece numa pedra, numa construção, numa parede, quando há uma rachadura em algo feito de pedra, em algum material, como, por exemplo, você tem uma pedra no chão do seu banheiro, da sua cozinha, quando uma rachadura acontece naquela pedra, naquele ladrilho, por menor que seja, o que acontece com aquela rachadura? Quando você for limpar aquele chão e for passar ali água e outros produtos e etc., aquela rachadura vai absorver aquela água. Então, a rachadura que hoje é bem pequena, ela vai começar a aumentar. Você vai perceber que, por causa daquela rachadura, o material que entrou ali, o peso que foi colocado sobre aquela pedra, alguém pisando, alguém andando ali por cima, aquela rachadura vai aumentar até que toda aquela pedra esteja rachada. Ou seja, começa com uma pequena rachadura e dali se alastra para toda a peça. Assim é com o caráter. Quando você permite uma pequena mentira na sua vida, uma pequenininha mentira, você permite uma desonestidade aqui, um engano ali, sabe? Você tirar uma vantagem de um lado, de outro, você tem essas tolerâncias, esses níveis de tolerância com você mesmo, então, você se expõe a coisas maiores. Porque quem permite um pequeno hoje, quem permite uma rachadurazinha hoje, o que é uma rachadura um pouquinho maior amanhã? Assim as pessoas vão fazendo concessões, concessões ao seu mau caráter. Ah, não tem problema, só hoje, só dessa vez. Vão fazendo concessões, vão fazendo concessões, e elas mesmas vão se justificando, achando que não tem problema algum, porque afinal era algo só pequeno, mas chega o momento que elas perdem de vista o tamanho do problema. Para elas não tem mais erro em mentir deslavadamente, em trair, não há mais erro. Eu já conversei com pessoas que não viram nada de errado, a consciência delas estava tão cauterizada com respeito ao que estavam fazendo, de errado, que elas não conseguiam enxergar, por exemplo, que trair o cônjuge era algo errado. Elas estavam totalmente justificadas. Eu já sentei em frente a pessoas que, com a maior paz na consciência, justificaram sua traição e não viram aquilo como traição. Disseram, não, eu tenho um problema com o meu cônjuge, eu não quero perder meu casamento. Ele é uma boa pessoa, ela é uma boa pessoa, eu tenho esses valores, aquelas vantagens, etc. Eu não quero perder. É mãe dos meus filhos, é pai dos meus filhos, nós temos uma história juntos, eu não quero perder. Mas há coisas que não são atendidas no meu casamento e eu tenho que buscar fora e essa outra pessoa me supre. A pessoa não enxerga nada de errado. Mas essas pessoas não começaram assim, é isso que você precisa entender. Elas não começaram um dia, do nada, decidindo, eu vou ter um amante e não vejo nada de errado com isso. Não. Essas pessoas começaram com uma mentirinha, sabe, enganando a elas mesmas, enganando a si mesmas com mentiras, dizendo para si, não, eu estou bem, meu casamento está bem, vivendo de aparência para mostrar para os outros que estavam bem, o casamento estava mal, mas ela estava fingindo que estava bem, quer dizer, já trabalhou na mentira, já aperfeiçoou a mentira. Depois, lá no trabalho, aceitou um flerte, aceitou trocar uma mensagem, indevida, inapropriada, com uma pessoa do sexo oposto, sendo casado, sendo casada. Ela foi fazendo concessões, concede um pouquinho aqui, concede um pouquinho ali, até que chegou o momento em que ela está num relacionamento com duas pessoas, paralelamente, e não vê nada de errado com isso. assim as pessoas vão se enveredando por caminhos tortuosos, e quando elas menos percebem, elas já estão afundadas na lama e não conseguem perceber isso, não conseguem detectar isso, todo mundo vê, mas ela não consegue enxergar. Para ela, o certo virou errado, e o errado virou certo. Mas tudo começou com essa pequena rachadura. Então, qual é a atitude que Deus espera de nós? Nós temos de ser intolerantes com o mal. Intolerantes com o mal, com o mal caráter, com a mentira, com o engano. Intolerantes com as coisas que não alinham-se com a verdade, com a palavra de Deus. você tem que ser radical nesse ponto. Quando eu falo com o mal, eu estou falando com as atitudes. Você tem que amar o pecador, você ama a pessoa que faz a coisa errada, mas você odeia a coisa errada. Você não pode tolerar a coisa errada. Não só nos outros. Eu não estou falando de outros aqui. Eu estou falando de você. Você que tolera o mal para você, na sua vida. Talvez você seja um rigoroso juiz ou juíza de outras pessoas, mas com você, você é muito leniente, muito compassivo. Você se perdoa facilmente por grandes coisas. Não é? Ora, pense se talvez a sua vida não está toda quebrada, toda rachada, toda arrebentada e você não tem mais consciência de certo ou errado porque você permitiu e foi permitindo coisas erradas cada vez maiores na sua vida ao longo da sua história. mas é bom você ouvir isso e entender que há uma forma de voltar. A forma de voltar é você abandonar isso, pagar o preço e retomar o caráter, a imagem e semelhança de Deus. Se você se arrepender, ele te refaz. Ele repara o caráter da pessoa mais suja, mais podre. Ele repara e transforma essa pessoa, faz dela uma nova criatura. Se você, assim, estiver disposto a fazer e pagar o preço. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau!